Continuação do audio tutorial Voltei outra vez a aceitar Eu posso aceitar esta tarefa 3 vezes E vou ganhando sempre dinheiro Eu acho que se vir Diga lá não, deixaria com certeza Eu acho que se vir Eu acho que se vir Eu acho que se vir Alguns objetos aqui Só vou-vos mostrar ali o colar Se eu quisesse comprar este colar Ou seja, tinha que matar 5 anacondas Para conseguir este colar Como é que eu consigo as anacondas? Se eu matar as 5 cobras Eu vou matá-las agora Mas se calhar ainda não estou preparada para matar a anaconda Mas vamos tentar fazer isso Vamos começar a jogar mais em condições Vamos juntar aqui no poço Ainda não aprendi a nadar Portanto, quem me vai ensinar A habilidade de nadar é aquela menina Aquela mestra, sei lá A magia lata Como é que se chama aquilo Ela é que nos vai ensinar Depois nós temos que ir ativar Lá na assistente do mestre E depois já posso tirar-me ali para a água À vontade Sem stress nenhum Mas enquanto isso não acontece Vamos tentar matar a anaconda A ver se eu ainda consigo fazer isso Minha vida L600 é tão baixinho Jesus Com a Mercedes que eu tinha também cuidado como sacerdotisa Já estava nos 2500 se não me engano No centro Estrada Fizeram uma cómada Cex pet Parade Entrada da caverna de Norte Estrada que terreda dentro da caverna Carriela Sobo Eu deixo Um Diretente ver A gente deslaga A feira da água T Transmog Diretente de incerto Elesinbem Diretão de cementa Elesinbem Terca Resitenta Deutschland Vocêenbem Professor Descém Equ pseudo Exhistoria Arátio Separado ODelete eu não comprei o anel poderia ter já ter comprado o anel vamos lá não perdi a vida portanto posso dar à vontade vamos mudar para os inimigos para ignorar os corpos mortos eu não sei 666 78 610 A gente viu aqui qualquer coisa. Aqui vai ser o seguinte. Olha aí. Olha aí. Mais uma cobra morta. Não vou conseguir. e aí o que é que eu estou a matá-las mais rápido já matei as quatro verdes agora vamos matar as cobras brancas e depois de matar as quatro brancas é que é pressa na tenda e aí e aí o que é Oeste, 62, 37, poços. O que é cobre, caralho? Parade. Parade. Ai, que eu quei na água! Entrada da Camberna Oeste, 59, 39, poços. 433.240. Ai, quase morri. E ai, eu vou tomar opções. Mas vou. 26 frascos vermelhos pequenos. Quis gostar nisto. 25 frascos vermelhos pequenos. 26 frascos vermelhos pequenos. 26 frascos vermelhos pequenos. 26 frascos vermelhos pequenos. Muito bem. Vamos procurar o ar. Eu tenho cuidado para não cair ali. Ficada. Açou. Porque eu realmente não posso arriscar cair ali na água. Porque na água mata-me ainda. Entrada de terra dentro da camberna. Parade do buraco. Ficada. Vamos fazer uma busca de forma de segurança. Um, 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 um. Estupida... Quando tu estás... Estupida? Este lado tem um... Patro... Estupida? Estupida... Estupida! 590, 1 pelin de cobra, 625 parar de cedir Eu não encontrei só Cicada Há-cio o pouco com o Cesar, 6 ponto pra poss... 1, Wiches, Nath, 20 jardas, estrada de cerca dentro da caverna, iniciar o cedido, cicada 64 65 65 65 Olha aí 65 1, Wiches Nath, 9 jardas, parar de cedir, estrada de cerca dentro da caverna, 586, cicada Uma teia, uma discussão e vamos para a Anaconda Anaconda é partir para cima dela, não vou fugir dela Já me deu cabo das habilidades Eu não sei o que é que eu faço Não sei o que é que eu faço, mas eu tiro estas porcarias de habilidades das Donas Acho que quero atacar, não consigo Mata dois e bater agora E matei-a Reparem bem pessoal, agora como nós matamos a Anaconda Ele disse que estava vazio, eu não estava a falar com entusiasmo Ele estava a dizer que estava vazio, já podia deixar aqui o sítio Olha ali ó Nos itens Tenho já uma bola da Anaconda Com cinco destas já posso comprar aquele anel de nível 13 E assim, é muito interessante este jogo nestas pequenas objetivas que vamos conduzindo Vamos tentar ver se já tenho um Tenho duas sim Como usando poções pessoal, como usando poções tudo facilita Vou fazer o caminho de volta, não posso nadar Encosta, parede Vamos fazer o caminho ao contrário A seguir vou prender água e já vou mergulhar para vocês verem como é Está a ser um giga tutorial pessoal Oeste Sul Oeste Vou fazer o caminho ao contrário Sul Oeste Agora vai ser Oeste com calma para não cair na água Tenho que ir para a A água Para a senhora Oeste Oeste Aqui já está Estou a uma aldeia aqui Vamos ali procurar Onde com o V mudei para NPC Oeste 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 Este Oeste Oeste Agora vamos pessoal comprar, digamos, aprender a habilidade de sucção de tartaruga, que é para chupar a tartaruga, como disse. Vamos lá, temos duas, vamos lá, 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 vamos lá. Vamos lá, temos que aprender lá imediatamente, acontece, põeiße, põe, 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 põe. Depois de aprender tem que ir para bater com o assistente, como eu fiz lá da corrosão. Você está de zero conforto, a borla, maravilha, tinha que estar no nível 6 para aprendê-la, já passei do nível 6, maravilha. Atenção pessoal, se vocês tentarem aprender antes do nível 6, não quero dar a volta, quero logo mergulhar. Se vocês não tiverem o nível 6, vocês não a aprendem. Portanto, só com o nível 6 é que podemos aprendê-la. Vamos lá entrar aqui, queres aprender a habilidade, vou dizer bem que sim, e aprendi a habilidade. Agora vou para Leste, ter como assistente do Mestre Ator, já estou a ouvir ali, vou observar a salada para Norte, Leste, Norte, estou aqui, assistente, eu já tenho 10, portanto eu já posso aprender as duas, porque pessoal, aí tenho 5, portanto o 5 dá para as duas, não não, a de corrosão usa 5 pontos, e a de natação vai usar 5 também, portanto eu para usar as duas ao mesmo tempo, precisaria de 10, ou então tinha que esquecer uma para usar só a outra, portanto, vou selecionar com ENTER, agora vou dar S para baixo, portanto aí está, tenho 10 pontos e tenho 10 alocados, onde é que tenho os 10 alocados, são os 10 na corrosão, e agora os 5 na corrosão, e agora os 5 na água, sempre que eu faço alterações aqui pessoal tem que pagar 200 moedas, portanto, portanto, vou dizer que sim, e neste momento já posso mergulhar, tenho os meus 10 pontos de talento completamente ocupados, 5 na água, 5 na corrosão, já tenho 2 habilidades passivas, já tenho 2 habilidades passivas, posso mostrar o livro, para, 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 com outra guia, aqui já diz, que está ativo, se eu tivesse, se eu não tivesse ativo ali, me dizia que não estava ativo, então, vocês já perceberam como é que se treinam os talentos, já sabem como é que se aplica esses talentos, nas habilidades, que é na assistente, e pronto. Partei. Tem continuação. Procure a próxima parte.